Após vazamento de áudio, equipe de Simone e Simária acionam produção do programa do Ratinho. Simone e Simária brigaram feio durante o programa do Ratinho. Simária estaria rouca e por isso desafinando em uma música e isso incomodou Simone que retrucou e rebateu a irmã algumas vezes. A equipe da dupla não gostou do áudio vazado e decidiu acionar a produção do programa. A emissora está tentando saber quem teria divulgado o áudio. A exibição do programa, a princípio, está marcada para ir ao ar no dia 27 de maio, mas por conta da briga, tudo está incerto. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Sigo Comentando. Aqui você fica por dentro de todas as notícias das celebridades. Mas a briga ainda está dando o que falar. O perfil das cantoras se manifestou sobre o assunto no Instagram. Quem nunca? Gente, disse o perfil das cantoras na rede social. Na mesma publicação, elas reagiram aos comentários de amigos. Irmãs que se amam é assim mesmo, uma cuida da outra aí. Eu mesmo pareço o pai dos meus, eles que lutem, disse Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, em defesa das amigas. Entenda a briga. As brigas entre irmãos são normais e acontecem nas melhores famílias, assim como as irmãs famosas Simone e Simária, que brigaram durante a gravação do programa do Ratinho, do SBT. Segundo a TV Pop, as cantoras discutiram e brigaram nos bastidores da atração. Antes de iniciar a música, Simária resolve interromper a banda e disse, só um minuto, segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês. Vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação. Depois, Simone retrucou que estava protegendo a irmã, pra desafinar, é melhor não fazer isso porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado. Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer, rebateu Simária. Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa. Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa não. Eu estou tentando fazer a minha parte, rebateu Simone. Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama. Se cuida tanto, que qualquer pessoa que falar com a gente, antes de terminar o comentário ela foi cortada pela irmã, que continuou criticando. Mas, preste atenção. Deixa eu me defender, deixa eu me defender, sério. Rebateu Simária. Assim que percebeu o climão entre as irmãs, Ratinho interrompeu a briga e pediu para que elas interpretassem a música como no DVD da dupla. Simone, eu quero que você faça aquela cara fingida que você faz no clipe. Você é muito fingida. Deus me livre e guarde. Ela é atriz, ela chega a chorar. Quem não viu, tem que ver. É bom demais, falou o apresentador, sem conseguir amenizar a briga. Simária tentou acalmar os ânimos para a plateia. Gente, por trás de uma dupla tão incrível de duas irmãs que se amam, tem diferenças. Isso é legal que vocês vejam, porque as pessoas acham que são só flores e não funciona assim. Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama, relatou, antes de ser interrompida por Simone. O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora, e falou um palavrão. Segundo o TV Pop, elas ficaram o resto do programa sem se aproximar. E segundo o colunista Léo Dias, do Metrópolis, a briga continuou nos bastidores com questões sobre assuntos financeiros e administrativos. Siga comentando e não esqueça de se inscrever e dar o seu like.